E aí pessoal, beleza? Eu sou o Max e hoje pessoal, tamo aqui com o Zeus, tamo iniciando a nossa nova jornada de sobrevivência aqui né Já faz um bom tempo que a gente vem explorando por aqui e até o momento aí a gente não conseguiu tá encontrando outra Giganotosaurus ou outro Giga da nossa própria espécie aí Pra gente tá formando uma dupla ou até mesmo um casal tá formando uma família né Nosso objetivo aí é formar família, eu espero que a gente consiga porque o nosso Zeus aí já faz um bom tempo que tem essa meta aí e a gente ainda não conseguiu concretizar Meu Deus, olha ali embaixo, olha só, tem o Diabloseratops ali bebendo água, essa é a nossa chance Vamos tentar manter o elemento surpresa aqui, vamos tentar chegar devagarzinho e olha só ele tá andando ali A gente tem que esperar o momento certo porque o Diabloseratops ele é mais rápido que a gente, olha só, ele tá andando ali Vou tentar pegar ele de surpresa, opa, opa, eu escutei outro Jujudo Devagarzinho, olha só ele não avistou a gente, ele tá tranquilamente ali ó Deixa eu continuar andando aqui, vamos ver se a gente consegue entrar aqui no meio dos arbustos Pra gente chegar o máximo possível de ir mais perto dele, pra gente dar um ataque certeiro Opa, ele tá se comunicando, eu acho que ele tá se comunicando com outro Diabloseratops hein Vamos tentar chegar mais perto ainda, vai que eles tão com uma manadinha aí Deixa eu continuar andando aqui devagarzinho no nosso mod stealth, até o momento ele não avistou a gente Olha só, olha só isso, ele tá se comunicando com outro, agora tivemos a confirmação Olha só, vamos andando aqui devagarzinho tranquilamente, não fomos avistados ainda Nosso Zeus aí, nosso Supremo Caçador tá com o nosso elemento surpresa mantido ainda aí, olha só Vamos continuar andando tranquilamente, devagarzinho Opa, 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 opa aí Não fomos avistados, pensei que a gente tinha sido avistados Deixa eu continuar andando devagarzinho Deixa eu ir devagarzinho, tô bem perto dele já Olha só, eu acho que eu vou conseguir dar um ataque certeiro nele pra finalizar Deixa eu continuar andando aqui tranquilamente com o nosso Zeus aí Opa, ele vai entrar no meio da vegetação ali O ruim é que a gente tá em campo aberto Opa, escutei um grito pra lá Opa, escutei um Xantugossauro gritando Estamos cada vez mais perto Ele tá ali na frente, ele não percebeu ainda que o nosso Zeus está aqui seguindo ele com meia Chegar o momento certo ali, eu dou o bot Estamos quase, estamos já bem perto Opa, ele tá andando ali Deixa eu virar Tá distraído ali, se comunicando com outro Diabo Ceratops Estamos quase Deixa só esses arbustos saírem um pouco aqui e eu dou um ataque Falta tão pouco pra gente atacar ele Eu acho que aqui já tá bom pra gente atacar Deixa eu andar mais um pouquinho Olha só, já estamos bem perto Eu acho que agora a gente consegue Deixa eu andar mais um pouco Deixa eu virar, deixa eu mirar Opa, agora a gente vai com tudo Vamos pra cima com tudo Toma, toma Mordi, mordi Opa, toma Toma, toma Ah, volta aqui Matamos Conseguimos tá finalizando Opa, opa, opa Opa Ah é, toma Mordi Ah é Vai me atacar Vai atacar o Zeus Toma 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 mais uma Conseguimos Dá mais uma mordida Toma Isso aí Isso que acontece quando você mexe com o Gigonotosaurus A gente já tinha finalizado uma ali Mas o outro quis continuar com a batalha E conseguimos aí Tá finalizando com o sucesso O segundo Diabo Ceratops Que tentou ali continuar a batalha É Foi uma longa estratégia até chegar aqui Oh meu Deus, que isso Parece que eles tinham um ninho por aqui Ah, uma tristeza Caramba É, mas infelizmente o nosso Gigonotosaurus aí Nosso Zeus Nosso grande caçador Tem que se alimentar, né Deixa eu comer aqui Deixa eu me deleitar aqui com o nosso tronféu Eu escutei o Xantugossaurus gritando aqui por perto Eu não sei se ele está aqui bem perto da gente Será que tem alguma manada de Xantugoss por aqui? Opa! Olha só Já escutei gritando aqui perto da gente o Xantugoss Parece que ele está pra essa direção aqui, ó Deixa eu encher minha fome aqui 100% Só mais algumas mordidas aí A gente consegue já estar deixando cheia Pronto Mais um pouquinho Aí Olha só Deixa eu morder mais um pouco Pronto Conseguimos aí terminar uma carcaça Agora a gente tem outra Eu escutei o Xant gritando aqui por essas redondezas Ah, ele está lá pra cima Olha só Caramba Meu Deus, o Xantuga está ali em cima, meu Estava pensando que ele estava aqui pra baixo Está não Olá, seu Xant Tudo bem? Já pensou se a gente tivesse se esbarrado com o Xantuga? Sorte é dele que a gente se esbarrou com esses diabos seratops aqui Deixa eu aproveitar aqui pra estar comendo mais um pouquinho Pronto Olha só que delícia Que maravilha Encher mais um pouquinho Agora a gente vai estar deitando aí Pra gente estar descansando um pouquinho Que a gente merece estar descansando, meu Que a gente já está com uma gotinha aí Nossa tela está um pouquinho Uma recaída de leve Não muita coisa Arranhou um pouco ali Um pouco aqui Mas já já a gente consegue estar se recuperando aí Tranquilamente Olha só que maravilha A gente se recuperou aí da batalha A gente já está... Ah, meu Deus, o que é isso? Escutei um grito por aqui, meu Opa Olha só O que é isso? Olha ali na frente, meu Olha só, está vindo correndo ali Parece que está rolando um confronto ali Parece que é uma briga, hein Vamos chegar perto Vou mandar uma amizade ali Pro outro Giga ali Vamos tentar ajudar Vamos tentar ser amigável Opa Parece que o Giga está em apuros ali Vamos chegar pra socorrer Deixa eu correr aqui Deixa eu tentar chegar perto Vamos correndo com tudo Estamos chegando perto Olha só, ele grudou ali Pronto Estamos chegando O reforço está chegando Pronto Achei pra cima Opa, 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 opa 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 Ah, ele está vindo Vou ameaçar ele Vamos tentar ajudar o outro Giga Isso Opa Deixa eu se afastar Ele está no bote ali Ih, está vindo Opa, opa Vamos correr Meu Deus Caramba Opa Conseguimos esquivar, meu Conseguimos Opa Toma Mordi Mordi Consegui dar duas mordidas ali, meu Deixa eu me afastar mais um pouquinho Vamos ficar um pouquinho mais distante Deixa eu ficar aqui no nosso modo turbo Olha só Deixa o meu booster encher Opa, opa Toma Caramba, tomamos uma agora Mas o outro está bem ferido ali o Rex Toma 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 Vamos mandar uma amizade Vamos ficar tranquilo Pode ficar com a carcaça, seu Giga Vamos chegar aqui um pouquinho mais perto Para a gente se recuperar um pouquinho Vamos mandar amizade Deixa eu deitar aqui Para a gente estar descansando Olha só O outro Giga ali parece que é uma fêmea Pode ficar com a carcaça, senhora Giga Pronto Agora é só a gente se descansar aí E se recuperar Olha só Opa Eu escutei um Parasaurolophus gritando ali atrás, meu Será que tem alguma manada aqui por perto, meu? Pior que a gente nem pode se levantar A gente está muito ferido ainda A gente tomou um dano ali da mordida do Rex, meu É, quebrou a nossa perna Mas pelo menos conseguimos estar defendendo a outra Giganotosaurus aqui Eu não sei se ela vai querer acompanhar a gente aí Nessa longa jornada que a gente tem de sobrevivência E depois eu vou tentar ir ver se tem realmente manada de Parasaurolophus aqui por perto Eu estou escutando os rugidos, olha só Parece que está rolando uma festa ali embaixo, meu Que isso A gente ainda tem duas carcaças de Diabloseratops lá do outro lado Eu acho que duas não Eu acho que só uma Eu acho que a outra já sumiu, já acabou Já estava só nas costeletas E claro, ainda tinha uma inteira ainda Agora com essa carcaça do Rex aí Essa carcaça aí vamos deixar para a Fêmea aí Vamos ficar tranquilão aqui Olha só A gente já até se recuperou A gente está até mais tranquilo É, mas a nossa perna ainda está quebrada ainda Ainda tem que se recuperar muito ainda Deixa eu mandar uma amizade aqui para a Fêmea Pronto Ó, o Parasauro está gritando ali É, acho que é melhor esperar a minha perna recuperar aqui mesmo Depois eu volto lá para a minha outra carcaça, né Aí depois a gente vê se a Fêmea vai querer nos acompanhar nessa grande jornada aí Uma eternidade depois O nosso Zeus aí O nosso supremo caçador agora está muito feliz E a Giganotossauro decidiu estar nos acompanhando na nossa grande jornada Quem sabe aí a gente mais para frente pode estar tendo Minho Claro, se a Giganotossauro concordar com essa ideia, né Vamos continuar Opa, ela mandou aqui uma amizade Vamos continuar com a nossa jornada aí Vamos ver para onde a gente vai estar indo agora Deixa eu descer aqui A gente tem que ficar atento É, claro Eu escutei espinossauros aqui por perto, né E ainda mais que a gente está no local cheio de córrego E tem um lago logo aqui embaixo Eu espero a gente não se deparar com muitos predadores por aqui Opa, eu escutei o Parasauro Lófos gritando Pronto, deixa eu descer aqui tranquilamente Tomar cuidado aí Pessoal, a gente vai ficando por aqui Espero aí que vocês tenham gostado aí da jornada de sobrevivência do Zeus O nosso Supremo Caçador Muito obrigado aí por ter assistido Um grande abraço Se você não for inscrito no canal Se inscreva, ative o sininho, comente aí, deixe seu like, compartilhe Falou e fui! Falou e fui! Tchau, tchau.